Hoje é o último dia da feira, o último dia da AgriShow 2019. A Romancine alcançou um resultado melhor do que o esperado, mas isso é a soma do trabalho, a soma dos esforços. A Romancine sai da AgriShow extremamente satisfeita. Primeiro, porque nós tínhamos esse ano o lançamento do tronco mais rápido do mundo, o R Veloz. E nós saímos aqui com uma aceitação muito boa, inclusive com lista de espera para a aquisição desse produto. Em volume de negócios, nós superamos as expectativas. A Romancine agradece a todas as pessoas, todos os visitantes, clientes, que vieram aqui prestigiar o nosso lançamento na AgriShow. E desejamos a todos um ano muito produtivo. Em 2020, se Deus quiser, tem mais. Porque a AgriShow é a Romancine! A Romancine!